Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21 verso de número 22, Mateus 21, 22, diz a palavra de Deus E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu vou repetir E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, você vai receber. É o que diz Mateus capítulo 21 versículo de número 22. Eu quero falar hoje da oração como um remédio para vencer a ansiedade. E eu acho que vale a pena eu começar essa mensagem perguntando se você é uma pessoa ansiosa. Pastor, não. Pastor, sou. Você é ou não? Possivelmente você vai dizer que sim. Até porque, vez por outra, a gente confunde a ansiedade e a gente está preocupado, a gente está com um sentimento de atenção ou com um comportamento de atenção, estamos um pouquinho mais tenso, que isso é bom. Até certo ponto a gente está com algum temor e aí a gente acha que está ansioso. Nem tudo é ansiedade. Mas o fato é que esse negócio tem sido classificado quase que unânime... Unânime... Eita, unânime... Não vai sair, não. Quase por todo mundo, de forma unânime... Pronto, saiu. De forma unânime, como o mal do século. Rapaz, a ansiedade tem pego todas as pessoas. Não adianta se você é rico ou pobre, velho ou novo. Se você é casado ou solteiro. De fato, esse negócio tem acabado com a nossa saúde emocional. A gente anda muito, muito a flor da pele. Para estourar, meu amigo, é só um pouquinho que falta. Porque a gente anda muito carregado, muito... Ah, pastor, e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E fica sempre prevendo o pior. Olha só. Deixa eu lhe dizer algo que precisa estar no seu coração. Se você continuar assim, você não vai suportar. Por que, pastor Júnior? Porque Deus não lhe fez para viver assim. Deus não lhe fez. Sua estrutura natural não suporta essa pressão toda. Você está sendo surrado, feito um barquinho no meio do mar, levando pancada de todos os lados, aperto de todos os lados, pelo vento forte, pelas águas. Você não vai ir muito longe assim, não. Não sei se o seu caso precisa de um acompanhamento. Porque em alguns casos precisa. Deus colocou a ciência para a gente fazer uso dela. Os profissionais nessa área. Eu não sei. Eu estou dizendo que você não consegue ir muito longe assim. E sabendo de como esse mal age na vida das pessoas, eu decidi ministrar essa palavra. Mostrando a você que a oração é o remédio para vencer a ansiedade. Talvez você diga, mas pastor Júnior, por que a gente anda tão ansioso, hein, pastor? Olha só, a ansiedade, ela vem e chega no nosso coração por algumas causas. Por exemplo, as ameaças. Você, de alguma forma, está sendo apertado em uma área da sua vida. Você tem a visão de que as coisas podem acontecer da pior forma possível. Isso é uma forma de fazer com que brote esses sentimentos que lhe incomodam tanto. Então, você que diretamente é ameaçado por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Você que está no trabalho, mas pastor, muita gente foi demitida. Muita gente foi colocada para fora e eu estou esperando aqui, pastor, qualquer hora eu posso. Isso é uma forma de ameaça, né? Você está se sentindo ameaçado, seu emprego está ameaçado. E a partir daí começa agora surgir um descontrole emocional e você chega em casa já com a cabeça quente e briga com todo mundo e tal. Não só as ameaças, mas o medo em si, ele causa ansiedade. E quando nós falamos do medo, eu preciso que você entenda que o medo na Bíblia é tratado em alguns momentos como um espírito. É possível que o medo que você esteja enfrentando seja um espírito. E esse espírito não é de Deus, é um espírito do maligno, que se aposta e encontra uma brecha nas nossas vidas e faz uma ruaça maior do mundo. Então, tenha muito cuidado quando você vê o medo lhe controlando. Toda vez que o medo lhe controlar, saiba que esse negócio não vem de Deus, de jeito nenhum. E esse negócio vai gerar uma ansiedade, um sentimento de doença na alma. Se você for olhar direitinho e ver o que esse mal gera na vida das pessoas, é coisa terrível. Não é só no mundo espiritual, porque no mundo espiritual alguém já disse que quando a ansiedade chega, a fé, a fé não resiste, ou seja, é água e óleo, não dá para juntar. Estou ansioso, pastor, mas eu creio. Não dá, não dá. Ou você crê, ou você fica aí a flor da pele. Ai, meu Deus, não sei se vai acontecer e vai acontecer agora e não sei o que, eu não vou fazer porque eu estou com medo, eu não sei o que. Não está crendo, não tem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no mundo espiritual, você fica em total desvantagem, no mundo espiritual. E no mundo físico, muitas doenças, há quem diga e defenda que mais de 50% das doenças são doenças da alma que refletem no nosso corpo. Então, é um negócio que nós precisamos vencer. E eu chego dizendo a você, através da palavra de Deus, que o remédio é a oração. Pastor, eu não quero orar, eu já tentei. Você vai ter que orar. Você vai ter que orar porque a oração é uma espécie de meditação. A oração é você criar uma ligação com o Criador. É você pedir que o Criador, Deus, ele faça uns ajustes na sua vida. Isso só pode ser feito através da oração. E a oração, em grupo, como nós fazemos aqui, é importante, é muito importante. Desculpa. É muito importante. Você pedir oração é importante, é muito importante. Mas nada disso pode substituir o seu momento a sós com Deus. Quando você fecha a porta do seu quarto e você fala com Deus, e você ora, e você para para Deus. Isso é fundamental na sua vida. Sem isso, você não pode dizer que vive uma vida de oração. Mesmo você que ora quando sobe no ônibus, quando desce, quando está dirigindo, quando está trabalhando. Essa oração é auxiliar. Você precisa ter um momento com Deus. Um momento de oração. Agora, é importante também dizer, nesse contexto, para eu ir mais adiante na mensagem, que tudo que você sente no coração e que dá uma pontadazinha, nem tudo é ansiedade. Nem tudo é ansiedade. Também você não pode achar que tudo é esse mal, porque não é. Você deve ter um senso de responsabilidade. Você deve ter um senso de cobrar você. Você deve ter um senso de saber que tudo tem o seu tempo. Você deve se esforçar, estudar, trabalhar para dar o melhor à sua família. E isso não é ansiedade. Você buscar suas melhoras, como a gente fala no popular, não é ansiedade. Você economizar hoje para ter amanhã, não é. Isso não é ansiedade. A ansiedade, ela faz com que você viva em pró daquele temor. Você agora, você... É como eu sempre falo, é como se você fosse um tanque de combustível furado. Esse furo é ansiedade. Está acabando com você. Está acabando com suas forças. Você chega em casa, já não tem mais ânimo de brincar com os filhos, dar atenção aos outros. Você está uma pilha. Isso é ansiedade. Isso precisa ser vencido. E precisa ser vencido pela oração. Então, esse grave problema precisa ser enfrentado por você. Entenda isso em nome de Jesus. Se está roendo unha, se você está muito apreensivo, cuidado. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, 25, que Jesus nos orienta a saber que Deus está recebendo todas as nossas inquietações. E que nós devemos entregar tudo na mão dele. E vale a pena depois você ler esse capítulo. Leia o capítulo todo, o capítulo 6 todo de Mateus. Você vai ver Jesus dizendo que o Pai tem responsabilidade com os seus filhos. O Pai Eterno. Que Ele providencia o necessário. Assim como Ele faz com os pássaros, com as plantas no campo. Ele vai fazer e Ele faz com os seus filhos. Então, a palavra de Deus diz, e o próprio Jesus diz, não ande ansioso com coisa alguma, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber. Jesus vai dizer, inclusive, que a vida é muito mais do que comida e do que bebida. Nesse contexto, Jesus vai nos convidar a buscar primeiro o reino de Deus. E esse buscar primeiro o reino de Deus, eu digo a você que é viver uma vida de oração. Quando eu digo viver uma vida de oração, não é você passar o dia todo orando, não. É você ter um momento a sós com Deus. Isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu dou um passo mais adiante e leio com você Filipenses 4, 6. Está escrito, olha o que a Bíblia diz. Você não pode estar andando desse jeito, até porque você não vai conseguir chegar na linha final, na reta final. É muito peso para você. Quando você permite que esse negócio chegue no seu coração, talvez você esteja querendo, sem saber, tomar o lugar de Deus. Não, pastor, como assim? É, porque às vezes nós entramos diante dessas apreensões, dessas pressões da nossa alma, nós entramos na via de Deus, querendo, por exemplo, controlar as circunstâncias. Ei, meu irmão, você não tem controle não sobre as coisas não, viu? Você não é Deus não. E sem perceber, isso surge na nossa vida como uma espécie de orgulho. Eu já sofri e ainda sofro com isso. Você sem perceber, você quer que as coisas aconteçam como você quer. Não é assim, não. E se não acontece, aquilo mexe muito com você e tal. Quer ver outra coisa? Que a gente quer tomar o lugar de Deus e fica muito ansioso? A gente quer controlar as pessoas. A gente quer que as pessoas façam o que nós queremos, o que nós achamos que é certo. Aí eu digo a você, ninguém é dono de seu ninguém. Entenda isso em nome de Jesus. Senão você não vai vencer esse negócio na sua vida, não. Viva uma vida dando mais atenção às coisas de Deus, acreditando mais no que Deus pode fazer por você. Pare de ficar fiscalizando a vida dos outros. Pare de querer que as pessoas sejam do seu jeito. Pare de querer que as pessoas façam o que você quer, o que você acha que tem que fazer e que não sei o quê. Isso daí é papel de Deus. Deus pode fazer, Ele não faz. Quanto mais você. Quanto mais você. Você não pode estar querendo controlar as circunstâncias nem as pessoas. Por isso que a Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deixe as coisas acontecerem. Calma, rapaz. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus, através das vossas petições, das orações. Fala com Deus antes de falar com a pessoa. Mostra a Deus a sua visão. Peça a Deus confirmação. Será que você está certo mesmo? Eu dou um passo mais adiante e a palavra do Senhor nos mostra que aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, como está escrito, muito conhecida essa passagem bíblica que diz, lançando sobre Ele, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Deus toda. Como é que a gente lança sobre Deus? É através das orações. Não tem outra forma. Imagine como Deus se sente. Você conta seus problemas mais às pessoas do que ao próprio Deus. Você põe no lugar de Deus. Você busca mais soluções nos homens, nos conselhos humanos, do que em Deus. Se coloque no lugar de Deus. Como Deus vê essa situação? Então, entregar a Deus, lançar sobre Deus isto, é confiar nele através do falar com Deus. E esse falar é falar tudo. Você deve criar esse reflexo na sua vida. Um momento, um altar, deve ser erguido na sua casa, um altar de oração. Caso contrário, você não vai prosperar. você mesmo constrói, você mesmo destrói. Você ergue, você mesmo derriba. Salmo 38, verso 9, o salmista disse, Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. Que coisa linda. E a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, o salmista disse, eu chego diante de Deus. Pode ir lá. Peça um extrato a Deus agora. De todos os meus desejos, de todas as minhas ansiedades, de todas as minhas frustrações, peça agora um extrato lá, para Deus imprimir um extrato, para você ver se não está lá tudinho. O salmista estava dizendo isso. Se você estivesse orando mais pelos seus relacionamentos, você teria menos problemas. Se você estivesse orando mais pela vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, você teria menos problemas. Se você estivesse em consagração, participando de uma atividade espiritual que exigisse mais de você, levando mais a sério as coisas de Deus, você não estaria nessa situação. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. você estaria enfrentando tudo isso, sabe? Tirando de letra. Enquanto os outros estão puxando os cabelos e dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você está dizendo, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vale a pena. Você só tem uma vida, mulher de Deus. Só tem uma vida. Aqui nessa terra, só é essa vida mesmo. e você está jogando fora a sua vida porque você está perdendo para você mesmo. Ninguém gosta de perder. Agora, você perder para você mesmo é cruel e você está perdendo para você mesmo. O temor tomou conta da sua vida. os obstáculos que Deus tem todo o prazer de fazer com que você supere está lhe parando, simplesmente. Está parando você. Você passa e gasta mais tempo, mais energia fugindo do problema do que enfrentando o problema. Você ainda não decidiu tratar o câncer como deve ser tratado. Você está criando uma situação para ganhar tempo e isso tem acabado com a tua saúde emocional. Por fora, você está bem, mas por dentro, você está enfermo. Você está ruim. Oh, pastor, e o que é que eu faço para vencer, pastor, essa ansiedade? À luz de capítulo 6 de Mateus, eu poderia falar pelo menos umas 4 ou 5 coisas que você precisa fazer, mas a primeira de todas elas é orar. Se você não quiser orar, eu não vou falar não porque é muito duro, mas eu vou falar com jeitinho. Você tem que fazer outra coisa na sua vida. Se você não quer levar a sério a sua vida espiritual, se você não quer ler a palavra, se você não quer jejumar, você tem que fazer outra coisa. Não dá para você provar das coisas de Deus. Porque se tivesse outra coisa, eu lhe falava, a Bíblia lhe mostrava, mas não tem outra coisa. E se tiver outra coisa, isso é conversa de homem. Para lhe enganar, não tem outra coisa. não tem não. Eu nasci na igreja, tenho a alegria de dizer a você que nunca vivi nesse mundo aí. Sempre fui na igreja, desde que me entendo de gente. E a mensagem é sempre a mesma. Quando era adolescente, eu já não aguento mal. O pastor vai dizer orar, ler a Bíblia e jejumar. Ninguém para que a gente vai para a igreja para saber só isso. É só isso que tem que fazer. E a gente não faz. E a gente não faz. E a gente quer continuar perdendo. A gente quer continuar vendo as coisas passarem. E a nossa vida passando. quem está assistindo agora, ao vivo, a gente já está no segundo mês do ano. Outras pessoas estão ouvindo essa mensagem em outro momento. Mas o fato é que o ano está indo embora de novo, de novo. Vamos ficar na mesma conversa mole. Na mesma, eu acho, pastor. Vamos continuar de novo, esperando as coisas caírem do céu. De novo. Vamos continuar com aquela mesma arrogância. querendo controlar as pessoas, querendo controlar as circunstâncias. Você é Deus. Você viu que não dá. Certo. Você vai continuar do mesmo jeito, gastando mais do que você ganha, querendo mostrar que você é o que você não é. Você vai continuar do mesmo jeito, enganando sua esposa, rapaz. você vai continuar do mesmo jeito, deixando o conforto da sua casa, podendo dar o melhor para a sua casa. Você colocando sua energia, seu dinheiro na mão de uma prostituta. Você vai continuar assim. e você quer o quê? Você quer o quê? Me diga o que você quer. Você quer que resolva a sua situação? Não tem nada resolvido. Não tem. Essa é a verdade do Evangelho. Você só vai ter novas experiências se você mudar seu comportamento. e eu estou lhe apresentando neste momento um chamado de Deus para que você vença as suas enfermidades da alma. Você quer cuidar das pessoas se você não cuida nem de você mesmo? Você quer estar bem com as pessoas se você não está bem com Deus? Não está. Se não está, meu amigo, não tem como. Não tem outra conversa. Portanto, Igreja do Senhor, amados irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que nós possamos decidir hoje a ter uma vida de oração. Um cantinho, ergue um altar de Deus aí na sua casa. Eu vou começar, pastor, todo dia eu vou orar 15 minutos. Eu já oro. Acrescenta mais 15 minutos nesse período ou cria uma situação aí, convida outras pessoas. Se ficar só olhando, assistindo a rádio e vendo, vai acontecer o quê? Vai acontecer nada na sua vida. Nada na sua vida. Talvez você se incomode o jeito que eu falo direto assim. É porque não tem como a gente querer enfeitar não, viu? Isso é para mim também, me incomoda. Mas a palavra de Deus, ela tem esse efeito mesmo de incomodar a gente. Às vezes dá vontade até de desligar o rádio, não ouvir mais, porque a gente quer mais paciência. Paciência. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.